Tentar ajudar ele. Eu sabia que ele ia cair. Zanfos, por favor, Zanfos, seja nosso capitão. Zanfos, eu vou estar onde o senhor estiver, viu, capitão? Não, não vai. Não tenta me iludir. Eu vou, eu vou, capitão. Eu vou fazer de tudo. Eu vou fazer de tudo. Eu vou ser... O que você mandou fazer, capitão? Eu vou fazer. Não minta pra mim que eu já fui machucado demais nessa via da vida. Caralho. Caralho, né? Ficou com dó dele aí? Alexa, me diga palavras de conforto. Aqui está uma resposta que eu traduzi de reference.com. Algumas palavras de conforto são oferecer à pessoa amizade e apoio e reconhecer que a pessoa está passando por um momento difícil. Palavras reconfortantes também incluem compartilhar memórias positivas, simpatizar com as emoções da pessoa e oferecer à pessoa esperança de que ela possa encontrar coisas novas para desfrutar. Tá. Oferecer palavras... Alexa, pare. Exato. Vamos no cu. Jo! 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 Jo!